Música Samuar mais uma TV Fábricas Eu sou a Thais e aqui você fica por dentro de tudo que rola nas fábricas de cultura Que são administradas pela Carta Vento Cultural e Educacional Sábado na fábrica da Vila Curuçá vai rolar samba com o grupo Sentimento Nobre E no domingo Fábrica Show Com Juliana Farias, Grupo 4.0, Marcelo Lima e muito mais Na fábrica de Sapopemba, sábado, rola samba com o grupo Samba 7 E no domingo MPB com Dol Blitz Na fábrica do Itaem Paulista, sábado, rola a Comunidade On Show A comunidade se apresentando na fábrica de cultura E no domingo MPB com Suelen Luz Na fábrica de cultura do Parque Belém, rola reggaeton com o grupo Factor Lasting True E no domingo sertanejo com a dupla Rafael e Hudson Lembrando que nas três fábricas de cultura Itaem, Sapopemba e Curuçá, rola uma sessão cinema a partir das sete e meia da noite Agora a gente vai conferir o que rolou na fábrica de cultura no final de semana passado Sábado na fábrica de cultura da Vila Curuçá rolou Fábrica Show Com João Carlos, Negro Dio, grupo 4.0 e muito mais No domingo rolou Fábrica Rock com a banda APL Sábado na fábrica de Sapopemba rolou Fábrica Show Com a participação do grupo de samba Que Delícia E no domingo Fábrica Rock com a banda Dream Na fábrica do Itaem Paulista, no sábado e no domingo rolou Arraial na fábrica No sábado com a participação do MCBO e no domingo com a Turma do Gueto E na fábrica de cultura do Belém, no sábado rolou Samba com o grupo Sentimento Nobre E no domingo MPB com Danilo Dunas Essa foi a programação das fábricas de cultura Semana que vem eu volto com mais novidades